O meu primeiro desafio de hoje já foi conseguido porque consegui chegar aqui sem cair. E isto era o meu grande medo. Agora, aquilo que me traz aqui. Vocês devem ter reparado que dentro das vossas pastas está um apito, assim como este que eu tenho aqui. Deu-vos algum tempo para provocarem. Eu pedi este apito porque eu gosto de falar, mas principalmente gosto de conversar. E numa conversa tem que haver a participação de ambas as partes, ou de todas as partes. Como numa sala tão grande era difícil ouvir toda a gente e a minha miopia não me deixa ver a partir da quinta fila, eu achei que tinha que encontrar uma forma de vos convidar a participar e de vos poder ouvir. Portanto, todos têm um apito. Já foi testado. A minha filha com três anos ontem testou. A única advertência que vos faço é que não dá para mastigar, porque ele aí impacta-se mesmo. Mas, de resto, podem usá-lo à vontade. A ideia é esta. Eu vou colocar-vos algumas questões. E gostava de ouvir a vossa opinião, que se traduz, eu não vou fazer assim, porque senão vou correr o risco de ficar todas as pessoas e ninguém vai responder o resto do dia. Mas, gostava de ouvir a vossa opinião, que pode ser expressada com o suado. Exatamente. Ok. Então, quem sabe que este é o ano europeu do voluntariado? E se eu vos dissesse, assim, de repente, que preciso de juntar, agora, um grupo de voluntários comigo, sem se juntar? Bom, eu não sei o que posso fazer para interpretar esta, sem saber em detalhes, como é que eu vou interpretar esta vossa vontade, mas fico muito contente. Outra questão. E se eu vos perguntasse, que vocês poderiam escolher entre a vida e a morte, quem é que escolheria a morte? Parece-me burro. Ok. Então, vamos a isto. O meu objetivo é, nestes 18 minutos que tenho para estar aqui convosco, mostrar-vos que 10 mililitros do vosso sangue podem fazer a diferença na vida de alguém. A diferença entre 0 e 90 anos de vida. E, para bem como eu, encara já esta questão dos 10 mililitros como uma dificuldade que leva, para mim, que é culinária, seja equivalente à cirurgia cerebral ou outra coisa do género, porque eu tenho dificuldade em perceber, quando me dizem, 155 mililitros de qualquer coisa, eu preciso perceber isto, o que é que isto representa. 10 mililitros é isto. Nós temos no nosso corpo o equivalente a um garrafão de água que tem 5 litros. Portanto, nunca, garrafão, este é o que eu vos peço nestes 18 minutos. A minha passagem para acreditar, e ao longo destes anos, todas as crianças e famílias e jovens com quem tenho estado, fizeram-me perceber uma coisa muito simples. Aqueles que passam por nós, não vão sós e não nos deixam sós. Lezam um pouco de nós e deixam um pouco deles também conosco. E isto é muito verdade. Só que até faz lembrar daquelas frases feitas, aqueles clichês, aqueles lugares comuns que todos nós dizemos, viver um dia de cada vez. Mas, efetivamente, nós podemos, de facto, fazer isto. E faz melhor ao nosso égito de sabermos que vamos conseguir mudar tudo. O que mudou foi a minha perspectiva, do mundo, não a minha vontade de mudar. Porque o mundo foi tomando outras formas e outras dimensões à medida que eu conhecia e percebia a vastidão do mundo e de como o mundo que está à minha volta e à nossa volta é passível de ser mudado. Esta era a imagem que eu tinha e que eu acho que a maioria das pessoas tem quando pensa em canto e quando pensa na vivência de alguém com canto. É uma imagem que a mim me traz algum sentimento de desamparo, de impotência, de dor, de sofrimento. É pesada, é negativa, mas garanto-vos, esta é uma imagem. De facto, faz parte desta vivência. E se há aqui alguém que é muito provável que conheça alguém que tem ou que teve cancro, sabe que isto faz parte do dia-a-dia também de alguém que está doente. Mas aquela pessoa está doente. Isto não traduz quem é aquela pessoa. O que eu percebi é que cada pessoa, cada criança, cada jovem que eu fui conhecendo ao longo destes anos era muito mais do que isso. Era assim como se fosse uma árvore que está fixa com as suas raízes num sítio, que é aquilo que é a sua base, é a sua família, são os seus amigos, é o seu meio, e depois vai crescendo. E neste crescimento vai começando a aprender a ler, a escrever, vai ser apaixonante, vai casar, vai ter filhos, vai trabalhar. E por isso o cancro é uma parte da sua vida. A doença faz parte da sua vida, mas não reduz a sua vida a isso. Para que tenham uma noção, um tratamento para um cancro não é uma coisa que se faça com uma caixa de antibióticos que se torna, de 8 a 8 horas, durante 5 dias e depois fica tudo bem. É um tempo muito extenso, muito longo. O tempo médio do tratamento anda à volta dos 2 a 3 anos. Todas as coisas que ocorrem sem grandes sobressaltos. 2 a 3 anos na vida de qualquer um de nós é muito tempo. 2 a 3 anos na vida de uma criança de 1 ano é o tempo inteiro, não é? Porque a criança ainda por cima vive um momento muito centrado no dia a dia. E portanto, nós temos que perceber que aquilo que atrasa ali é uma doença, mas não é quem ela é. Ela é muito mais do que isso. E por isso eu pude conhecer e perceber como são todos tão diferentes. E às vezes com o mesmo diagnóstico, nós achamos que podemos fazer comparações, mas não podemos comparar nada. Lembro-me que há uns tempos fúmios, nós tínhamos lá um adolescente, que no dia em que ele ia começar a fazer o seu tratamento de quimioterapia, resolveu aparecer com uma crista verde. E a médica diz-lhe, então, veste o papagaio, agora o que é que se passa? Vem aqui a crista verde e lhe diz, olha, era agora ou nunca, porque os meus pais nunca me iam deixar de fazer isto. E portanto, eu fiz-lhe agora e já está. Ou seja, há uma capacidade em cada um de nós de transformar qualquer situação que é negativa e pesada e que traz medo. E principalmente, quando nós somos pais, o nosso maior medo é que o nosso filho venha a sofrer, seja lá de que forma for. Portanto, traz medo para todos. Mas isto é possível de ser mudado, porque depende de cada um de nós. E que todos aqueles que estão perto destas crenças e destes jovens percebem é que, de facto, nós podemos ajudá-los a que eles acreditem que vale a pena acreditar neles próprios. Lembro-me do Tiago, uma adolescente dos Açores, que em 2003 foi diagnosticada por uma leucidia, era o mais novo de três filhos. A mãe, coitada, era a única mulher lá em casa, três filhos, matelões e mais um marido. E isto, por um lado, era a mão, por outro lado, ela era a rainha lá de casa, porque toda a gente andava a paparicá-la, obviamente. Quando o Tiago ficou doente, foi um choque. Naturalmente, ninguém espera uma notícia destas. E ele veio para Lisboa para iniciar os seus tratamentos. O Tiago era um menino de gírio, com 15 anos, que é difícil com ser gírio, não é? Portanto, a vida estava a correr bem, namoradas, escola, discoteiros, música, mar, surf, isto fazia parte do seu dia-a-dia. E ele tinha outra característica. Quando chegou, que nós rapidamente conseguimos perceber, porque aquilo era extremamente tímido. Mas a timidez era uma forma de conquista, porque rapidamente aquela timidez se tornava outra coisa. E era isso que lhe dava uma vantagem com as raparigas. Toda a gente achava muita piada dele ser misterioso. Um bocadinho à acidência daquelas personagens do Twilight, que são muito perturbadas, mas depois estão mudando muito tiro lá dentro. O Tiago esteve connosco aqui em Lisboa durante muito tempo a fazer os seus tratamentos. Quando ele foi diagnosticado, já tinha 15 anos, e quis dizer que ele já não foi para um serviço de crianças para a pediatria, mas foi para um serviço de adultos. Com um jovem de 15 anos no serviço de adultos, é algo que é chocante. E, portanto, isto fez com que ele também tivesse mais apoio, inclusive, de todas as enfermeiras e técnicos que estavam no serviço, porque era um jovem de 15 anos no meio de adultos de 60, 50, 70. E isso resultou a seu favor, nesse sentido. A data altura do seu percurso de tratamento, o Tiago recebeu a notícia de que os tratamentos não estavam a resultar e que eles teriam que avançar para outra solução, que era o transplante medula. E logo começou a fazer a procura de um dador compatível, primeiro pelos irmãos, a família, as pessoas mais próximas, quando perceberam que não havia compatibilidade, avançaram para, no fundo, para o mundo inteiro. Durante algum tempo, houve ali um compasso de espera, não havia ninguém compatível, até que, de repente, um dia chega a notícia de que havia alguém compatível e ele podia avançar para a transplante. A meio do processo deste transplante, a dadora desistiu, o que fez com que toda a esperança que tinha sido criada naquele momento fosse por água abaixo. E, portanto, isto trouxe um desamparo, aquela imagem do início, trouxe um desamparo e uma zanga muito grande, não só, obviamente, para Tiago e para a Alemanha, mas para todos nós que ali estávamos, porque estávamos todos, cada um de nós queria ser a pessoa que podia fazer a diferença. E sabendo que existia e que, ainda por cima, as coisas não correram como nós gostaríamos, deixamos a todos profundamente frustrados. Mas, as coisas nem sempre acontecem da forma como se prevêem e, algum tempo depois, houve outra notícia de um outro dador que era compatível com o Tiago. E isto é assim, daquelas coisas que nós achamos que já é uma sorte a ver um, a ver dois, foi mesmo algo que estava ali planeado para ele e para o seu futuro. Já não chegou a tempo, o Tiago acabou por falecer. E, portanto, o Tiago deixou-nos a todos esta lição de vida que é que temos todos que lutar pela nossa vida e pela vida dos outros. Porque o Tiago pode ser alguém desconhecido para todos vós, mas o Tiago pode ser alguém que é do vosso conhecimento, pode ser o vosso filho, a vossa mãe, o vosso pai, podem ser vocês próprios, o Tiago pode ser qualquer um de nós. E, portanto, a vida do Tiago não é lembrada pela sua morte, mas sim por aquilo que ele nos deixou, pela sua serenidade e vontade de viver quando faleceu, o Tiago estava a fazer planos para fazer um curso porque ele queria sair de uma área ligada às artes. Ele sabia exatamente o que se passava com ele do ponto de vista clínico, ele sabia que a esperança era pouca, mas isso não deixou de fazer com que ele continuasse a seguir o seu percurso. Agora, o que o Tiago precisava era exatamente disto, porque amor tinha, afeto tinha, havia tratamentos, mas infelizmente os tratamentos não eram aqueles que eram necessários para o salvar, eu só precisava de alguém à um bústia e dessa mão e que mantivesse a mão, que não a tirasse. Aquilo que vos vou poder trazer agora e partilhar convosco é que nós podemos não querer fazer ou não ter tempo para fazer voluntariado, mas uma coisa que eu sei sobre o nosso povo é que nós somos muito solidários e quanto a uma necessidade, mesmo que seja pontual, de ir ajudar quando vamos ao supermercado e comprar um pacote de arroz ou de açúcar ou de farinha ou um pacote de leite, nós respondemos, nós temos essa capacidade em nós. Nós somos um bocadinho, não me interpreto em mal, mas como penso rápido e nós funcionamos bem para estancar aquilo que está ali naquele momento. Às vezes depois a nossa dificuldade, porque a vida também nem sempre nos facilita isso, é manter este apoio. Mas há uma forma muito simples de vocês poderem dar este apoio e nem pensarem mais nisso o resto do tempo. Tornarem-se adores de medula óssea. É muito simples o processo. Como vos disse, são os tais 10 mililitros que são criados na altura em que é feita a inscrição. Para mim, a parte pior não é a agulha, é mesmo ter de preencher um papel, um inquérito e nem se for que estas coisas permitem, já tem o contexto de ler regras e preencher, ainda bem que aquilo tem quadradinhos e dá para fazer cruzes. Mas pronto, é preencher, fazer essa recolha e depois o que acontece é que nós vamos ser catalogados, identificados. Vamos perceber que nós temos aqui um nome, algo que nos identifica, que é posto numa base de dados mundial e que é cruzada com todos aqueles que precisam de receber este transplante. E quando surge alguém, alguns do mundo, com quem nós somos compatíveis, então aí avança-se para o transplante. Pode até acontecer que nunca sejamos da dor de medula, mas o importante é nós mostrarmos que estamos disponíveis para isso. Eu acho que quando nós pensamos nas características de alguém com quem queremos passar o resto da vida, temos uma lista muito mais vasta do que esta e por isso às vezes é muito mais difícil conseguirmos encontrar. Mas acima de tudo, aquilo que nós precisamos mesmo é crer. Nós para conseguirmos as coisas, e eu vejo isto todos os dias, para conseguirmos as coisas, só precisamos de uma coisa, é o pré-requisito. É crer. Se nós quisermos, nós vamos à procura. Nós podemos não saber agora fazer e temos que ser honestos connosco e saber que isto às vezes percebe que crescimento e dificuldade, mas se quisermos vamos à procura e fazemos e conseguimos. E nós devemos isto a nós e devemos isto ao mundo. Nós estamos aqui num mundo de relação. Portanto, quando existe esta compatibilidade, avança-se para o transplante. E o transplante não é feito num bloco operatório com máscaras verdes e toda a gente como se fossem aqueles do ET que estão ali num sítio estranho e difícil, o transplante é feito da mesma forma que se faz a colheita de sangue ou a transfusão de sangue que é exatamente a mesma forma. Existem duas formas possíveis para fazer a colheita da medula do dador que são formas simples como vos digo e sem riscos para quem está do ar. Há sempre aqueles medos que nós temos que são normais e eu acho que o medo deve fazer parte da nossa vida porque o medo leva-nos a querer saber e quer saber dá-nos informação e dá-nos informação e dá-nos conhecimento e o conhecimento é poder o poder de nós podermos escolher aquilo que queremos para nós e aquilo que estamos dispostos a dar aos outros porque nós podemos fazer isso. Quando acontece esta maravilha de nós podermos fazer esta diferença e dar vida a alguém então para essa pessoa e muito provavelmente para nós próprios é assim como um músico de vida da borboleta de repente a certa altura a lagartinha acha que o mundo dela acabou ou porque fica dentro do azul e de repente parece que o mundo acaba mas não acaba ela renasce e renasce linda, maravilhosa com uma oportunidade de poder viver a sua vida com as aprendizagens que teve antes e agora com uma nova forma de olhar o mundo e de se ver também no mundo. Se calhar isto teria sido mais o impacto daquilo que eu vos queria aqui trazer teria sido maior se eu contasse a história de cada um deles se vos pudesse mostrar algumas imagens se vos pudesse partilhar também um pouco daquilo que eu digo vivo e vejo mas a verdade é que quando nós estamos disponíveis para o mundo nós não podemos achar e resumir o mundo numa pessoa e portanto quando ajudamos não devemos ajudar o Tiago a Maria o Rafael o Duarte nós ajudamos todos quem precisa nós para sempre super heróis o super homem vem cada vez que alguém diz ah e ele aterece é por isso muitas vezes o anti-herói consegue enganar o super herói porque cria ali uma situação ilusória de que alguém precisa de ajuda mas nós podemos ser efetivamente isto e cada um deles cada um de nós merece esta oportunidade de viver e eu acho que aqui nós temos uma responsabilidade muito grande nós podemos até não encontrar nesta forma de voluntariado a nossa forma de voluntariado porque não temos idade porque não temos pedro porque não temos vontade porque não temos medo de agulhas seja lá pelo que for mas então vão à procura vejam o que é que o mundo tem para vos oferecer e de que forma é cada um de vocês que doem que vocês têm para poder dar ao mundo porque o mundo está à vossa espera e se nós pensarmos em termos de futuro e quando é que isto vai melhorar as coisas vão melhorar daqui a três gerações porque nós começamos a trabalhar nelas hoje agora não é daqui a três gerações porque senão depois temos que recuperar é muito é demasiado para conseguir fazer a diferença a minha dúvida é se vamos continuar assim como os três maquitinhos fechados para o mundo e vamos continuar fechados nesta nossa postura muito confortável e cómoda em que não queremos tomar conhecimento das coisas e não nos queremos envolver ou se vamos aceitar o desafio e vamos contribuir para uma mudança e para uma esperança de que alguma coisa pode ser feita e eu sei que esta imagem é uma imagem que choca eu percebo que não é comum nós olhamos para uma criança careca e sem pelos e com a estar perfeitamente frágil mas esta fragilidade está nos vossos olhos não está dentro de cada uma delas e isso eu posso garantir-vos o que eu vejo dentro de cada um deles é esta vontade de viver portanto a minha pergunta é se há voluntários a minha última pergunta prometo é se eu vos perguntar agora se alguém quer juntar-se a mim para este grupo de voluntariado que é pico está lá fora uma equipa do CEDAS centro disto da compatibilidade do Coimbra prontos para recolher as vossas inscrições com o de hoje eu achei que era muito melhor facilitar o seu caminho estou lá fora obrigada aplausos 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 bruxa bruxa bruxa